Ter uma loja virtual com a identidade visual da marca é um dos pontos mais importantes para o sucesso de um e-commerce. E eu sei que tem muita gente que acha que para fazer isso é preciso colocar a mão no bolso e contratar um profissional. Mas quando a gente está falando da Nuvem Shop, não é bem assim que funciona. Vem comigo que hoje eu vou te ensinar como personalizar o seu site sem nenhum custo, deixar ele do jeitinho que você sempre quis. Fala galera, eu sou a Nathalia Diano, sou especialista aqui na Nuvem Shop e nesse vídeo eu separei uma série de dicas super práticas para você dar aquele up na sua loja virtual e deixá-la mais profissional e atrativa possível para converter em vendas, que no fim do dia é o que todo mundo quer. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de já se inscrever para acompanhar os nossos conteúdos porque tem muita coisa boa. Se você vende com a Nuvem Shop e eu quero vender, com certeza algum deles vai te ajudar nesse processo. Bom, e quem já acompanha o canal sabe que a gente sempre reforça a importância da identidade visual no e-commerce. Afinal, gente, quando a gente está falando de vendas online, o visual, a estética da loja, tem um peso gigantesco na decisão de compra. Como o consumidor não tem oportunidade de tocar ou provar os produtos, ele precisa ser convencido pelo que ele está vendo ali no site. Então, fotos, as cores, as fontes e todos os elementos visuais, eles precisam ser pensados para atrair e gerar desejo de compra. Então, as dicas de hoje são rápidas, vale a pena você prestar atenção em todas elas e ir anotando aí. A primeira é você pensar em uma paleta de cores que se comunique com a proposta e os valores da sua marca. Trabalhar com as melhores imagens que você tiver dos seus produtos e padronizar essas imagens também é fundamental. Então, se você usou um fundo branco em algumas fotos, use esse padrão em todas para não destoar. Criar banners que sejam chamativos, mas que não poluem a página também. Escolher uma fonte que harmonize com os outros elementos visuais é outra dica importante. E organizar a sua página inicial para facilitar a navegação na sua loja. Anotou tudo isso? Maravilha! Então, agora eu vou te mostrar como aplicar todos esses passos na sua loja no Venshop. Se você ainda nem tem uma loja virtual, eu vou deixar um link na descrição e na card aqui em cima e clicando nele você pode criar sua loja virtual totalmente gratuita e usar a plataforma do Venshop sem pagar nada e o detalhe, por tempo indeterminado, pelo tempo que você quiser. Ainda se lá na frente você decidir assinar um dos planos pagos, só com esse link você garante um desconto especial. Por via das dúvidas, já clica. Bom, vamos lá. Primeiro você vai acessar o seu painel administrativo e no menu lateral você vai clicar em Minha Nuvem Shop e depois em Layout. Ah, é importante falar que na Nuvem Shop você tem acesso a mais de 30 modelos de layout pré-definidos para usar na sua loja, beleza? Você pode escolher ali qualquer um e ir fazendo as alterações até deixar do seu jeitinho. E você também pode trocar quando quiser e quantas vezes quiser esse modelo de layout. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho a nossa vitrine de layouts. É só clicar em Testar outro layout que você consegue ver todos os modelos. Olha só, gente, são vários, então dá para encontrar aquela opção que te agrada mais e que faça mais sentido com a identidade que você quer para a sua loja. Beleza, agora eu vou te mostrar tudo o que você pode fazer para personalizar o seu site. Então, além de escolher o modelo, você pode definir a paleta de cores que vai ser usada na sua loja virtual de uma maneira geral. Clicando aqui em Cores da marca, você consegue ver quais cores estão definidas para a página. E se você tiver dificuldades para escolher as cores, tem algumas combinações pré-definidas já aqui na plataforma da Nuvem para você testar. Mais uma dica, viu? Por mais que tenham essas combinações, é legal sim você criar uma que realmente combine com a sua marca e a proposta dela para ela ficar única, né, gente? Então, eu recomendo que você use como inspiração, mas não deixe de pensar na sua própria paleta de cores. E além das cores, você também pode alterar as fontes, né? Os tipos de letras que você consegue usar. E aqui a mesma coisa, o ideal é escolher uma letra que combine tanto com as cores quanto com os elementos visuais do seu site e com a proposta da sua marca. Dá para escolher também fontes diferentes para os títulos e banners da loja e outra para os textos do site, como as descrições, por exemplo. Mas aí é legal também ter um certo cuidado. Você precisa lembrar que tudo precisa estar em harmonia para que a experiência de navegação seja agradável. Aí, seguindo aqui, dá para definir as bordas e os ícones da loja. Você pode optar por arredondar as bordas e dar um efeito de destaque nos ícones. Dá para você ir aplicando essas mudanças e olhando como elas ficam na página aqui de pré-visualização, aqui do lado. Sem precisar salvar o layout sempre que você fizer uma alteração. Porque quando você salvar, ela já é aplicada automaticamente para o seu site e os seus clientes já podem ver. Beleza, aí é que você consegue customizar também o cabeçalho da loja, que é uma parte importantíssima. Fica ali em cima, então chama bastante atenção. Aqui você consegue escolher qual das cores da sua paleta você vai usar nele e ajustar a barra de pesquisa, que é o que os clientes usam para procurar os produtos e o seu logotipo também, que é bem importante. Agora aqui na parte de página inicial tem bastante coisa que dá para mexer e como a gente está falando da primeira página da sua loja virtual que o cliente tem contato, vale super a pena você investir um tempo aqui. É recomendado que você faça isso. Então você pode colocar banners rotativos, que vão mudando automaticamente. E esse é um recurso bem legal para dar destaque às coisas mais importantes mesmo. Então promoções, lançamentos, campanhas especiais, o que você achar importante. E dá também para exibir esses banners sobre o frete, o pagamento e as formas de compra, que é onde você vai colocar quais meios de pagamento você aceita, quais são os métodos de envio, enfim. Esse tipo de informação que também é importante para o processo de compra, às vezes para o cliente bater o olho e decidir, ah, tá, aceita cartão, posso comprar aqui. Se você quiser, dá para colocar também uma mensagem institucional e uma descrição. É um espaço livre, então você pode escrever o que você quiser, o que for mais estratégico para o seu negócio. Aqui embaixo dá para ativar um pop-up promocional, que é aquela janelinha que abre automaticamente, ó, como essa aqui. Então se tem algo que você quer realmente dar foco, como uma super promoção, é legal usar esse recurso. Se o cliente passar direto pelos banners, ele vai ser impactado pelo pop-up, então a mensagem vai chegar nele de uma forma ou de outra, e é isso que a gente tem que fazer. Falando em impacto, você também pode agrupar alguns produtos para deixar em destaque na página inicial. Então se você tem algum item que você vende muito, ou que seja bem popular, é legal deixar em destaque aqui, porque aí o cliente já tem contato com esse produto logo no primeiro momento. Isso é ótimo para taxa de conversão em lojas virtuais. Seguindo aqui, tem as opções de banners de categoria, banners de marcas e os banners promocionais também. Eles servem para criar uma visualização mais dinâmica dos produtos que você quer destacar na sua página inicial. É importante a gente pensar na página inicial como uma vitrine mesmo. Então na vitrine a gente costuma colocar o quê? Os nossos melhores produtos, não é? E abaixo você pode definir a ordem das seções da página inicial. Então dá para decidir o que aparecer em primeiro, o que vai aparecer em segundo e por aí em diante. Bastante coisa na página inicial, né galera? Por isso que eu digo que vale a pena dedicar um bom tempo aqui para deixar a sua loja com a melhor aparência possível. Esse primeiro impacto vai fazer a diferença. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo. Bom, agora a página de produtos, os detalhes dos produtos e o carrinho de compra também dá para personalizar. Você consegue definir os filtros de pesquisa, a quantidade de produtos exibidos por página, exibir informações de pagamento e parcelamento. Enfim, dá para editar bastante coisa e deixar a página cada vez mais intuitiva com todas as informações que o cliente vai precisar ali para fazer a compra. No carrinho de compras, você também consegue editar algumas coisas, como a visualização das formas de entrega e caso você queira, dá para definir um valor mínimo de compra. Assim o cliente só vai conseguir finalizar se ele fizer uma compra acima do valor que você pré-definiu. E assim como o cabeçalho, o rodapé também é personalizável. Olha só, você consegue editar as cores e as letras, definir quais menus vão aparecer nele, exibir os dados de contato, incluir selos de verificação como selos de segurança. E por fim, tem aqui um recurso de redes sociais que possibilita a integração do seu feed do Instagram com a sua loja virtual. Aí se você habilitar essa opção, na página inicial, o cliente consegue ver as postagens mais recentes do Instagram na sua loja. E também dá para ativar o Facebook aqui. E aí os clientes vão poder fazer comentários nas páginas dos produtos, usando a conta deles pessoal no Facebook. E aí isso vai ser exibido aqui. Isso é legal porque os comentários positivos vão ser ótimos gatilhos de conversão. Então parece detalhe, mas com certeza pode fazer a diferença no final do dia. Viu só como dá para personalizar a sua loja sem precisar gastar rios de dinheiro e sem contratar um profissional? Um dos objetivos da Nuvem Shop é justamente facilitar todo esse processo para você e oferecer uma experiência prática e intuitiva. Então se você ainda não criou a sua loja, no link da descrição você consegue fazer isso gratuitamente agora mesmo. Eu espero que esse vídeo mostrando todo o potencial da plataforma quando o assunto é customização tenha te mostrado porque ela é a maior da América Latina. Eu fico por aqui, mas eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço galera, tchau tchau!